Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks No vídeo de hoje quero te falar de 5 fatores que vão deixar o seu loop mestre e a sua música muito mais profissional E você vai parar de fazer esses loops chatos, loop mestre chato aí, sem graça, sem transições, sem micro e macro tensão que a gente tanto fala Então, sem mais delongas, se você quer aprender aí a fazer um loop mestre de forma mais profissional, vem comigo O primeiro que a gente vai falar aqui é sobre as automações de filtro aqui no KickBase, né? Temos aqui o nosso FabFilter, que vai fazer a automação aqui no final dos compassos Aqui eu tenho no meu Drop Verso 4 aqui, meu loop mestre, meu loop cheio Pode ver aqui nos outros aqui também, já tem essa automação porque eu copio e duplico em todos os canais Introduzo os versos, aliás Então, a partir, ó, eu tenho dois loops aqui de 32, formando um loop de 64 Na metade eu começo a filtrar o KickBase aqui Inclusive, depois, no final, eu faço automações para desligar esse FabFilter aqui na hora que ele não está usando Para não gerar nenhum tipo de distorção Enfim, o primeiro fator que eu queria falar é esse Para fazer a automação é bem simples, aqui basta você clicar na frequência aqui Clica nessa bolinha aqui da frequência Aí você digita A e ele vai aparecer as automações aqui Caso não tivesse nenhuma Ele vai aparecer apenas essa linha aqui Você clica na frequência Com a linha já aparecendo aqui Você vai selecionar os pontos para ele fazer a automação Quanto mais eu aumento aqui Lembrando que aqui tem um Low Cut Quanto mais eu aumento Mais ele corta os Lows ali Cortando os graves ele vai estar gerando mais tensão no final do compasso aí Essa automação aí que vai deixar o final do compasso E até as transições muito mais profissional Então, número 1 Automações de filtro Isso você pode fazer nos outros elementos que eu vou continuar falando aqui E, número 2 A gente vai falar aqui De um outro carinha bem conhecido também Que é o Snare Hole O Snare Hole nada mais é do que um Snare de bateria Uma caixa de bateria Eu gosto de utilizar aqui Uns mais orgânicos Desenhei um mid aqui 1 para 16 Também Da metade do compasso de 64 Aqui para frente Aumentando o volume dele Eu fiz uma automação no Utility aqui Uma automação bem simples Vou refazer aqui rapidinho Ó Clico aqui no Utility Aqui no volume zerado Show Automation Aqui no final eu deixo em 0 E aqui no começo eu diminuo Ele vai ir aumentando O volume Começando lá de baixo Subindo até 0 decibel E também Dá para a gente fazer A automação de frequência Da mesma forma que eu mostrei Ali no No KickBase Ali Ainda falando sobre bateria Passamos aqui já então Automações de filtro Snare Hole Ainda sobre bateria Dá para a gente mencionar aqui O Drum Fill Que inclusive eu já ensinei Como se faz esses Drum Fills aqui Nos outros vídeos da série Você pode voltar ali A playlist que vai estar ali Drum Fill também Ele vai deixar aí Mais profissional O seu loop né Preenchendo a transição ali Entre os dois compassos Então vamos ver como é que fica O Drum Fill aqui E as outras Beleza Próximo Que vai ser o nosso Terceiro A gente vai falar Dos Pads aqui né Então a gente já falou Automações de De KickBase Automações de filtro né Já falamos De Snare Hole Fazendo automação de volume também Já falamos De Drum Fill Então agora a gente vai para o quarto Tinha falado o terceiro A gente vai para o quarto Que é esse pad harmônico aqui Que eu gosto de fazer Inclusive eu já ensinei Fazer ele Também Aqui no Tips and Treats Quem quiser pode Voltar A playlist aí E nessa Nesse pad aqui O interessante dele É que ele vai Formar tipo Como se fosse um riser Só que Ele vai fazer isso De forma harmônica Ele não vai ficar subindo o pitch Não vai ficar descendo o pitch Ele simplesmente vai liberar Frequências mais altas ali Aumentando também a tensão Junto com todos os outros Elementos que a gente já colocou ali Aumentando a tensão aí E deixando a música mais profissa Ainda de forma harmônica Então vamos ver como é O finalzinho do pad é esse aqui ó Ele começa mais baixinho E vai abrindo o cutoff ali Causando mais tensão também Para o final dos compassos E o último fator aqui Que eu quero falar para vocês É nada mais nada menos Do que os efeitos de transição Que são os noises Pode ser os noises Um prato no reverso Por exemplo Um sub Um shotzinho de sub Tem várias coisas Que a gente pode usar Por exemplo No final Na metade do compasso Para frente Aqui eu usei esse noise Aqui Bem simples Tem qualquer pack de sample Isso aqui Usei também Esse efeito menor aqui Que é meio que um prato No reverso Isso aqui eu utilizei Só no final Das últimas quatro batidas Do compasso O que mais que a gente tem aqui Também tem aqui Um efeitos Que tem um pouquinho de grave Que eu gosto de usar Na transição aqui também Isso aqui antes do drop Então a soma de tudo isso Vai ser um loop Muito mais profissional Com bastante automação Aí o negócio vai ficar Muito mais profissional E muito mais bonito De se ouvir Funcionando muito melhor Aqui né Temos um pad Que ele faz a macro tensão Aqui desde o começo Do compasso Ele vai Devagarinho Vai crescendo 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 Temos aí né Também Daí esses noises Aqui que começa Esse aqui Começa mais da metade Do compasso Esse aqui É só no finalzinho ali né Uma micro tensão E daí tem esse Esse sub aqui também Então tem vários efeitos Lembrando agora Todos os fatores aí A gente tem Automação de filtro Automação de volume Também Automações né De filtro Volume Temos snare hole Temos drum fill Temos pad E temos os efeitos Então tem várias coisas Que a gente pode estar Fazendo aí Pra deixar a nossa música Mais profissional Sem nem ter criado Nenhum outro tipo De elemento ainda Você pode já criar isso Colocando um loop ali De bateria E já pode colocar Todos esses efeitos Quando você duplicar Na música inteira Você não vai ficar Precisando criar coisa nova Porque você já fez Um loop mestre ali De forma profissional Então Essa era a dica Que eu tinha de hoje Vou soltar um pedacinho Da track aqui Pra vocês verem Como é que fica Tudo junto aqui Lembrando que Essa automação De cutoff Eu também faço Em outros elementos Como esse arpe Por exemplo Esse arpe aqui E a dica que eu tinha Pra dar hoje Era essa aí Se você gostou desse vídeo Não deixe de se inscrever No nosso canal Curte Comenta os vídeos Você vai fazer os vídeos Chegarem a mais pessoas A estar agregando mais ainda Na cena E até o próximo vídeo Valeu